O meu amigo secreto é uma pessoa bonita, carinhosa e que tá sempre de bem com a vida. Vovó. Minha amiga secreta é a Fernanda. Cadê a Fernanda? Fernanda! Fernanda é a senhora mamãe. Neste Natal, cuidado pra não se confundir com os nomes. Só Fiesta é da Sadia. Lembre-se, Fiesta. Mais peito, mais corça. A companhia perfeita para o peru sadia.